Fala gurizada, tudo certo? Sou o Matheus Henrique Vim hoje mostrar o meu pedalboard Do ano 2023 Esse pedalboard vai me acompanhar na estrada Neste ano Teve algumas alterações do último pedalboard Que eu fiz, de 2021 Porém foi pouca coisa A HX ainda se manteve Os drives também O que chegou de novo foi esse controlador E o pedal de volume Eu vou apresentando eles conforme for passando a cadeia De sinal aqui E vocês vão se ligando Para mostrar o pedalboard, estou aqui com a minha Gret Não lembro o modelo Não lembro o modelo É uma Electromatic Porém é uma baita guitar Vermelhona, bem diferentona E vamos para o pedalboard O meu sinal sai da guitarra Entra na pedaleira Tem um jackzinho aqui do lado Ele vai primeiro para o Yellow Comp O Yellow Comp é meu compressor Ele está atuando Não está muito forte Diferente do outro pedalboard Eu notei que o meu timbre estava muito agressivo Estava muito forte Estava com muito drive E agora Ele está um pouco mais leve Tem essa dinâmica bem bacana Então esse é o meu som com o compressor Logo depois do compressor Vem o meu primeiro drive Que é o Pure Sky Vou ligar e desligar ele aqui Para vocês sentirem a diferença Por isso que ele só está dando uma empurradinha Aquele drive transparente Nada muito agressivo Só dando uma destacada no som Uma base, um riff Alguma coisa mais tranquila Logo depois do Pure Sky Vem o Cold Shot Esse é o meu drive Segundo estágio Esse é o som dele Então depois do Cold Shot Vem meu drive terceiro estágio Distortion punk Na cabeça Seria o 1981 da JoyFX Então esse seria o meu som De terceiro estágio Distorção E assim Tem alguns modos que eu uso Misturo bastante esse aqui Com os outros dois pedais Se eu quero alguma coisa Geralmente em solo Eu ligo esses dois Que daí ele dá uma quebrada Ele dá uma rasgada Bem bacana E com certeza puxa um pouco de ruído Como que eu uso na HX Esse aqui é a Roland Roland EV5 Que é um pedal de expressão Eu tenho configurado o AWA Tenho configurado o volume Tenho configurado o AMI também É um pedal bacana pra caramba Ele é bem legal Depois que eu aprendo a configurar Ele fica mais fácil Aqui eu uso basicamente pra volume Nesse preset da HX Basicamente isso né Nesse preset Eu tenho por volta De uns 5 presets Diferentes No preset Que eu estou Estou simulando Um matchless Ele está bem Sem muito rasgado Sem muito drive E nele estou usando dois IRs Dois IRs em estéreo Então tipo Bota o fonezinho aí Pra tu pegar essa onda A maioria dos meus efeitos Tá tudo na HX O pitch Vibrato Que tá nesse laranjinha aqui É meu vibratinho né De favorito Gosto demais Esse vibrato Tenho também um pitch Aqui né Quando eu ligo o drive Ele vem Me rasgando Vou mostrar aqui Um pouco dos meus delays Esse seria meu delay padrão Ele tá em Em dotted Conforme aqui a colchinha E nessa configuração A mix tá bem alta Junto com o feedback né Os dois estão bem altos Tem aí umas 4 ou 5 repetições né O que a HX facilita muito nisso Nessas configurações Eu consigo aqui Diminuir Nesse foot aqui Da minha controladora Da M-Vave Chocolate Chocolate M-Vave Sei lá como é que é o nome de jeito Eu configurei Pra ele aumentar E diminuir a mix E o feedback Esse aqui seria Meu modo normal né Meu primeiro Modo do delay E eu clicando aqui Mudo pra pouco feedback Pouca mix Então pra bases né Solos mais rápidos Algo assim Eu uso essa configuração Pra algumas bases né Dotted mesmo Eu posso fazer aqui né Bem sossegadinho Aqui nesse outro foot Eu tenho uma configuração Que ele divide Ele explita o meu sinal Do meu delay E ele faz um dotted Com uma semínima Ele fica como se fosse Uma cascata né Isso é bacana Pra usar como Swell né Boto no reverb maior Aqui Fica bem bacana E nessa configuração Aqui eu desligo Com o reverb E ligo novamente Bem simples né Caso eu precise E clicando nesse foot Eu vou pra sessão de snapshot Ó Lá na HX Onde eu consigo controlar Os meus reverbs Meus reverbs Eu uso de uma forma Bem diferenciada Que eu vi Peguei umas dicas Com o Samuel Ferreira né Meu parceiro Samuelzinho Samuelzão né Ele Ele passou a manha De usar os reverbs Como um modo snapshot Vou mostrar como é Que estão configurados Os meus reverbs Esse aqui seria O nível mais baixo De reverb né Pouco decay Pouca mix Só pra dar aquela Amaciada no timbre O meu segundo estágio Uso como se fossem estágios né Esse aqui seria Meu segundo estágio de reverb É um reverb bem carregado Porém Não embola né Posso fazer uma base Aqui com delay E tudo mais Ele não Não embola né É um reverb bem bacana E aqui é o meu terceiro estágio É um reverb mais longo Pra vários usos né O swell Fazer algo com delay reverse Fica bem bacana Vou mostrar aqui Os tibres da HX Que eu tenho né A configuração padrão Dela é isso Reverb Tudo igual Delays são todos iguais A única coisa que muda São alguns efeitos Que eu uso principalmente Nesse foot aqui Nesse aqui É um pitch né Como eu mostrei antes E aqui Eu clico os dois juntos Eu consigo selecionar Os outros bancos né Vou mostrar uns aqui Aqui eu configurei Pra um whammy De uma oitava né Um whammy e um volume né Aqui está um volumezinho Eu clicando aqui Ele ativa o whammy Bem simples Tenho também uma outra configuração Pra duas oitavas Porém É muito raro eu usar né Tenho essa outra configuração aqui E com o delay reverse Geralmente eu uso com reverb maior né Pra dar aquela ambiência e tudo mais Curto demais esse efeito Tenho aqui também o meu tremulo Gosto bastante de usar o tremulo Em alguns momentos E meu tremulo Fica assim Então grisada seria isso Meu board É um board simples Claro Tem a HX né Querendo ou não É um equipo bem Bem mais caro Porém Porém Perto de alguns outros boards É um pouco mais simples E bem funcional É consigo Claro Tem um certo sapateado Mas dá pra se virar bacana No ao vivo E por enquanto Faz uns 3, 4 meses Que eu estou usando dessa forma E está bem bacana Então Então esse é o meu board De 2023 Qualquer dúvida Deixe aí no comentário Qualquer sugestão Deixe aí no comentário Vamos conversar sobre Pedalboard Valeu gurizada Pau pau